Música Música Toda a positividade Que eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Música Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo E o mal estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Música 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 Tchau. 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 E só te pensar e te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Quando estou com você, sinto meu mundo acabado E puxando sobre o novo resto Me falta o ar pra respirar E só te pensar e te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Música Take me now, baby, here as I am Pull me close, try to understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed Come on now, try and understand The way I feel when I'm in your hands Take my hand, come undercover They can't hurt you now Can't hurt you now Can't hurt you now Because the night belongs to the lover Because the night belongs to love Because the night belongs to lovers Because the night belongs to us Have I died when I'm alone? Love is a ring, telephone Love is an angel disguised as lust Here in our bed until the morning comes Come on now, try and understand The way I feel when I'm in your hands The way I feel under your command Take my hand on the Sunday sun They can't hurt you now Can't hurt you now Can't hurt you now Can't hurt you now And you cannot live Without those love And you can't hurt you Without you Available with theろ Told you to love you Not defeat you now Música Música